O fluxo de veículos deve aumentar a cada hora por conta do feriado de carnaval. A fiscalização estará atenta às condutas irregulares como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, transporte seguro de crianças, motociclistas e o uso do celular. Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples das 16h às 22h desta sexta-feira, na manhã de sábado, das 16h às 22h de terça-feira e na manhã de quarta. Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança entre veículos, ultrapassar apenas em locais permitidos e quando houver condições de segurança, não desviar a atenção do trânsito. A polícia também orienta que é importante fazer uma revisão preventiva do veículo antes de viajar, checar os pneus, óleo, freios, sistema de iluminação e todos os itens obrigatórios de segurança, inclusive documentação. Outro pedido da polícia é evitar os horários de pico para viajar, sair com antecedência, dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de um motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem é preciso uma parada para descanso ou revezar a direção. No carnaval de 2019, oito pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Paraná, 184 saíram feridas. A PRF atendeu 152 acidentes no estado. Metade das mortes foram em colisões frontais por conta de ultrapassagens mal realizadas ou em locais proibidos. 133 motoristas flagrados sob efeito de bebidas alcoólicas, 657 manobras proibidas de ultrapassagem e 68 crianças transportadas irregularmente. Desatenção, ingestão de bebidas alcoólicas e desobediência, a sinalização foram as causas dos acidentes com mortes durante o carnaval de 2019.